Olha meu amigo aqui mais uma vez! E esse mundo, ele é completamente diferente do outro, tem vários desafios, é impressionante! Será que esses desafios são do StumbleGuys? Eu vou descobrir isso depois, pois hoje eu vou entrar no StumbleGuys pela primeira vez! Mas é claro, depois de cumprir os desafios com o personagem principal desse jogo que está aqui do meu lado! Vamos para mais uma corrida, e essa daqui vai ser complicada! Vamos lá! 1, 2, 3, valendo! Tem que pular o obstáculo, está vindo, está vindo, vai ter que pular agora! Nem vou precisar, porque eu já passei mais rápido que o rápido normal! Agora, o bloco de slime tem que me jogar para cima! Consegui, consegui! Temos um problema, temos um grande problema, eu fiquei para trás! Ai! Passa! Consegui! Agora eu ganhei super velocidade! Ele foi para o amarelo, eu vou pelo verde! Caminho verde! Aqui tem um carro! Que loucura! Ei, espera aí, você não vai ganhar! Nossa! Peguei o impulso! Estou na frente! Agora ele me passou de novo! É muito difícil! Onde fica o final? Eu acho que é aqui! Eu vou ganhar! Não! Eu acho que ele chegou primeiro! Ele foi o campeão!